É impossível frequentar uma igreja hoje, porque eu só frequentaria a igreja que ela me desse uma mensagem de estímulo cotidiano, crescimento contínuo, vendo através dos desafios e das lutas, me fazendo ver que cada crise encontrada é uma bênção disfarçada e que não existe cruz, existe desafio e que o mundo é de meu Deus, por isso essa terra é minha e que Jesus venceu o mundo, por isso eu tenho que ter bom ânimo. Então só aceito essa mensagem, nada que venha a oscilar isso, entendeu? Então você vai num dia de culto, você pega essa mensagem, no outro dia, é irmãos, temos que preparar porque é o fim e tal, eu não me adapto a isso mais, não entro nessa dubiedade mais, não entro nessa bipolaridade, nunca mais. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor e com isso conquistador do mundo e todas as suas maravilhas. Com Cristo Jesus abraço a honestidade sem temer a surpresa de sua volta, sabendo que eu vou encontrar com o meu amigo, com a pessoa mais compreensível do mundo, com a pessoa que eu tenho total liberdade e com a pessoa que já está comigo todo dia. Então eu nunca estarei constrangido com a volta de Jesus, dentro da liberdade, dentro da honestidade. Sabe aquela coisa, Cristo vem, prepara-te! Ah, aquela coisa assim de você ficar enrijecido, a ausência do caráter com a volta de Cristo é uma coisa muito enfatizada em todas as religiões. Ou acredito que em todas, melhor dizendo. E outra coisa que frisa nas igrejas é o poder do Satanás, né? Tem esse preparo, nosso anticristo, cara, o anticristo vai chegar e o cara é poderoso demais e vai conquistar muita gente. E cadê Deus, cara? Cadê seu Deus? Cadê sua fé em Deus nessa, cara? Tá vendo que o anticristo já tá aí convencendo você que ele vai chegar e que ele vai chegar e nessa de que ele vai chegar, você tá dentro da dança dele e não tá percebendo, cara. Então, que ele vai operar nas mentes e que ele vai seduzir. Cara, essa coisa do mal ele já seduziu em 99,100% das religiões. Então é isso, eu quero uma mensagem de otimismo e de amor à vida, não só quando eu estiver doente ou quando eu estiver no hospital, que as pessoas vão fazer corrente de oração e você vai sair dessa e tal, mas quando eu estiver com toda a saúde do mundo e dinheiro na conta, pra viver as maravilhas e os prazeres desse mundo. Pronto. Jesus veio aqui pra nos ensinar a viver e pra mostrar o quanto ele é universal e atemporal. Somente no evangelho eu vejo o quanto Cristo já era evolutivo naquele tempo e o quanto o evangelho me permite enxergar a evolutividade de Cristo progressivamente. Se alastrando em meu cotidiano, em minhas ações, sem que eu precise frisar versículo tal, capítulo X. Até mesmo porque uma coisa que eu gosto sempre de frisar é que se Jesus fosse dessa do versículo tal, capítulo X, o Novo Testamento não existiria nunca e ele seria o Deus medíocre que os judeus sonham até hoje. Então Jesus é o único que coloca a vida em primeiro lugar e que me faz ver que a maior adoração que eu posso praticar é ser honesto e feliz e que uma coisa não se desliga da outra, porque eu só vou poder ser feliz se eu for honesto. Com ele eu posso ser honesto, porque ele é meu melhor amigo. Com ele não tem essa de prepara-te, arruma-te, falsifica-te. Meu Jesus assustado, tem dessa não.